Aí pessoal, vamos saindo pra mais um rolê Domingão Vambora Vamos subindo Bovinho Beto, Bovinho Beto Aí garoto Tráfego Tráfego intenso, cara Antitraseiro Vambora, Tubarão Vamos andar, Tubarão O Gustavo, macho jota dele aí Vamos ver se a gente consegue Dar um calor nele Aqui tem muita curva Mas vamos chegando Vamos, Tubarão Vamos, Tubarão Agora Ai, caralho, a cura Eita, foda Isso aí Vamos chegar na vaquinha pra tomar um café Mas depois Se Deus quiser Nós ainda vamos no Chico Um pouco Vamos lá Estrada aqui Muito buraco Muito remédio O que está aqui, pai Vamos lá Vamos lá o júnior ta mais de boa ta foda o Gustavo na curva aqui ta foda o Gustavo na curva